Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão tranquilo? Tão de bois? Então pessoal, é o seguinte né, mais um jogo de graça aqui na Epic Games velho E o jogo da vez galera, é um simulador de carro velho, exatamente mano, simulador de carro Que você pode tá consertando o seu carro, fazendo as corridas né, tem algumas imagens aqui que você pode ver Mano, muito top galera, você pode tá tunando o seu carro, pegar um carro que tá tudo velho Fazer ele ficar nave, entendeu? Ficar zica, bem top mesmo Mano, botar... é porque eu nunca joguei esse jogo né mano, mas olhando pelas fotos, é isso né Entendeu? Tem um computador aqui que você pode fazer algumas missões né, tem a loja, é muito top mano Esse jogo é bem completinho mesmo galera, eu tô bem curioso, eu tô pensando até em baixar ele velho E ele tá de graça galera, esse jogo ele custa 38 reais galera, só que a promoção dele tá em 100% E a promoção vai até o dia 30 do mês 6, então é exatamente esse mês velho Vai até o dia 30, às meio dia tá certo? 12 horas mano 12 horas, então você tem até o dia 30 pra pegar esse jogo de graça Passou do dia 30, esse jogo mano não vai ficar de graça e ele vai custar o seu preço original que é 38 reais, beleza? Mano, é muito simples pra você conseguir ele O link do jogo vai tá na descrição do vídeo, você clicou, você vem pra cá pro seu navegador Eu não sei qual é o navegador que você usa, se é o Opera Direct, ou se é o Google, se é o da Microsoft, eu não sei Mas você vai pro seu navegador, beleza? Clicando no link Se caso você tiver o aplicativo da app, que é só escrever esse nome aqui galera, esse nome do jogo, beleza? Você vai tá aqui em descobrir, certo? Aí você vem aqui ó, na pesquisa de loja, coloca o nome do jogo e ele vai aparecer aqui, como vocês podem ver né Clicou, ok, tá aqui o jogo, e ele tá custando 38 né, a gente vai pegar de graça, clica aqui em obter e pronto, vai carregar o nosso pedido, beleza? E vai tá aqui ó, 38 reais, eu não sei se minha câmera tá em cima, mas vai tá aqui 38 reais, só que o total ele vai tá em zero, porque a gente vai pegar de graça Clica aqui pra fazer o pedido e é isso, pegamos um jogo que é pago totalmente de graça véi É isso, em questão de alguns cliques, clicou, clicou, pronto, é isso, tá de graça, na tua conta já véi Agradecemos pela compra, tá vendo? Conseguimos um jogo de graça, que é pago né, na Epic Games, muito top mano Aí apareceu essa opção pra mim galera, porque eu não tenho a Epic baixada no meu PC, beleza? Aí ele pergunta se eu quero baixar ou se eu já abro a Epic, mas eu não tenho não véi, a Epic não Então é isso, o requisito galera, pra você rodar esse jogo, você tem que ter um Windows 7, beleza? Tem que ter pelo menos o Core i3, 4GB de RAM, tá certo? E pelo menos mano, de espaço aí, 20GB no seu armazenamento, beleza? E o Directs é versão 11, todo mundo tem, eu acho, placa de vídeo mano, uma GTX 660 Mas eu acho que nem precisa de uma GTX, beleza? Eu acho que só você tendo 4GB de RAM realmente pra cima, o i3 e tal, o Windows 10 né, você roda de boas véi Acho que não precisa em si uma placa de vídeo, uma GTX 660 né Eu tenho uma RX 550 4GB e eu acho que roda sim esse jogo véi Beleza? Então não precisa ter uma placa de vídeo top pra roda esse jogo véi Então é isso, beleza? É um jogo de graça, eu só queria realmente gravar pra mostrar pra vocês Divulgar né, que esse jogo é pago e ele tá de graça na Epic Games véi O link do mapa, o link do jogo vai tá na descrição e vai tá no dia 30 do 6, beleza galera? Deixa o like pra fortalecer e é nóis véi Pra finalizar eu vou mostrar algumas imagens aqui né Pra quem quiser se interessar no jogo mano, mas é isso Ah, no final do vídeo galera, vai ter uma playlist, duas playlists Uma da Steam e uma da Epic, beleza? Nessa playlist vai ter só jogos que eu tô divulgando da Epic e da Steam Jogos que são pagos, mas tão na promoção de graça, beleza? Se você se interessar, clica aí Que você vai pegar alguns outros jogos de graça também né Se a promoção já não acabou E aí E aí Tchau, tchau.